Salve, salve, primeiramente agradecendo a Deus por mais um ano, mais aqui presente, firme e forte Em segundo lugar, agradecer ao meu mano DJ Bruninho, a toda a equipe que estuda de FZR, daquele jeitão Meu mano DJ Nobru, é o mais chave de São Paulo, porra Aê, na gravação meu mano Matheus D.K, certo? Daquele jeitão Agradecer a todos os fãs do pai, todos os filhotes, tá no coração, tá ligado? Aê, então vamos ver o de Medley, tá ligado? Vamos relembrar os sons daquele jeitão Vamos ver assim ó Lá do alto do morrão, tô vendo, os velhos me invadir, já destravei o meu A.R. Chegou a hora de curtir, entre becos e vielas a gente vê quem é Não somos efem do sistema, nós não quer ferir ninguém Mas se tu botar a cara, meu A.R. vai cantar o que tu vê no céu, né? Estrela E os, é bala de AK, e os menos só boladão Eu te pergunto porque dignidade, meu parceiro, nem na hora de morrer Olha só como nós tá, olha só como nós foi Na infância pra comer não tinha nem prato de ar Hoje nós bebe é champanhe, nossa janta é caviar Nós tem mansão na colina e do pé que de frente ao mar Tem um chivolé camaro, do branco preto amarelo Ser bandido me dá condição de ter tudo o que eu quero Capistola na cintura, ou então oitão com amado Qual é a desse mano com a tatuagem do... Mas é o poder, mas é o poder, então vem meu poder de fogo Ai, ai como eu amo meu fuzil banhado a ouro Abençoado por Deus, Jesus esteja convosco A nossa maior conquista é o fuzil banhado a ouro Paca o Dudu, paca o Dudu, a nossa maior conquista É o fuzil banhado a ouro Paca o Dudu, paca o Dudu, a nossa maior conquista Nós te dá a condição, pra forgar com tudo isso A nossa maior conquista, é um fuzil de ouro maciço Paca o Dudu, paca o Dudu, a nossa maior conquista É um fuzil de ouro maciço Na real sou favela, não vem me fazer de trouxa Tô na área, se derruba, levanto, quebra é poucas Sou cem por cento, sou vida louca Sou cem por cento, sou vida louca Sou cem por cento, sou vida louca Eu vou tirar a mão barata com a roineteira roxa Que consta, só soma A firma tá firmona Sem essa de passinho Brava um dedinho pra cima Chega a ser surreal Essa nossa picadilha O que nós simboliza Fica ao seu critério Pode desacreditar Só eu sei o que eu quero Um golfeira do novo E uma 380 Da ok, só lupa Coleção de X-Metal Se é pra falar de okra então Okra me relembrou uma fita Aí Mas tava louca, hein Chave de quebra Essa vem logo mais Mas vamos relembrar 1 e a 2 então, certo? Ó Vamos assim ó Com a toca da medusa Ó Eu tô pesadão A cor do 24k Casando o K do cordão Fleck low Fleck jack E o Tiff 2.0 Hoje não vou de gasca Não corte Eu mandei a zero O risco na sambrancelha Sem camisa de AP vest De tio dois cara de mal Sem risadinha pro flash De ok, pesado De ok, pesadão Swag, lan, tejola Respeita que é o K Swag, lan, tejola Respeita que é o K Verão Aí Então vamos lançar a nova então Já que nós tá na bala Daquele jeito ó E de trago em trago Buscando a resposta Remexendo o passado Fita de mocota Pra quem antes pra nós Não dava valor De hoje ter que aplaudir Ver onde nós chegou Se tu planta centavo Vai com o herenheiro Se tu és merecedor Deus que é o jardineiro Batalha de pé de ganha Vou sair ileso Não quero saber de nada Traz mais uma Jack Denos Porque hoje a vitória Tá do nosso lado Ver frutos de centavo Vira placo Não que isso diga Que eu sou emocionado Vou banca vagabunda Pra pagar de milionário Se hoje nós tá bem Vou é multiplica Ver em um ano Meu patrimônio dobra Porque sou o que vale Pra nós que veio da favela Be firmou na sua velha Na quebrada O rei delas O rei delas Comeu pela delas Aí o refrão é assim Pega a visão Vou lançar uma nave louca Pra tu chá quebrada Quem desacreditou Vai entender nada Nós é traficante Vende ensinamento Comprar casa e apartamento Lavando dinheiro Lavando dinheiro Vou lançar uma nave louca Pra tu chá quebrada Quem desacreditou Vai entender nada Porque nós é traficante Vende ensinamento Comprar casa e apartamento Lavando dinheiro Lavando dinheiro Vou te dar-lhe um papo Meu mano faz um teste Medelay ao vivo No estúdio FZR Que o bagulho tá louco Só de uísque e Red Bull Vou deixar um salve louca Se o DJ no bro Porque o bagulho tá louco Então se liga que eu te falo Se é som de uma louca Dos mais chave de São Paulo Cheguei no improviso Pala que dá sacode Seja lá na norte Os moleque é forte Vou te dar-lhe um papo Meu mano fala que é nóis Bolado na fita Venedicamente rimando na hora Sou o MC boy É o pai porra Só agradece Tamo junto e misturado Isso aqui é só pra mostrar Do jeito que nós vem Daquele jeitão Aguardem Que é o retorno E é cruel Pou Tchau Tchau E aí